Música Aí vem André Cunha Lima, que vem, vem André, que é o trezor, vai o Rio Grande do Norte Aí buscando o título de campeão do circuito Bahia, Sergipe, vai desce, vai a cana, vai Boi Aí desce André Cunha Lima, vai na calda de Boi, que já faz a volta André Cunha Lima Aí Benezinho, Saldanha chegando, vai André Cunha Lima Aí meu Boi, chama na canhota André Aí Benezinho do Morão, Benezinho, Saldanha, caldo, trouxou, Benezinho, vai Benezinho Vai na calda de Boi, trabalha Wesley, Paiacan, dupla descendo, vai o Rio Grande do Norte Aí o Norte e Rio Grandense, Benezinho que desce, vem Lucas Carvalho, vem a Bahia Aí Benezinho, Saldanha descendo, chama na mão direita, Boi, vem, mora Aí a dupla vai no Boi, trabalha o Cavaleiro, já desce, Popó Vai Popó descendo, é o Rio Grande do Norte Aí Montana Paulinho, faz a volta, vem Saúl Aí vai Popó descendo Olha o Boi Aí a dupla vem do Morão, se apresenta, volta, vem Saúl Aí Saúl descendo, trabalha o Cavaleiro, Val Sergipe Aí vem Max Nascimento Aí Saúl trabalha, vai na calda do Boi, já faz a volta Aí Saúl descendo, vem Max Nascimento Aí Saúl pra baixo Olha o Boi Aí a dupla se apresenta, vai no Boi, já desce, Max Nascimento Vem Bruninho Vai Max Nascimento descendo, vai no Boi, vai ali Aí Lagarto, Sergipe, vai Max pra faixa Leve o da cá Olha o Boi Quem não pontuou, não vai disputar não, vai entrar só 15 Aí vai Bruninho, trabalha Bruninho, vai no Boi, já vem Samuel Vai Bruninho, trabalha, vai no Boi, aqui tem Lagarto, vem Samuel Vai Bruninho pra faixa, Bruninho Zero Agora aí o Troia Fit que ficou pra disputar o campeão, os quatro aí do Amador Depois dessa disputa vai ser o Troia Fit Aí vai Samuel, trabalha Samuel, vai na calda do Boi, Samuel, vem Benezinho Aí Samuel pra faixa, Samuel Zero Aí vem Benezinho, trabalha Benezinho, vai no Boi, já desce, Benezinho Aí Benezinho, Saldanha descendo, vai no Boi, vai Wesley, vem Bô Aí Benezinho pra faixa, acredita, vai no Boi, Bené Olha o Boi Aí a dupla Vem de Morão se apresenta, balança, vaiada Aí Legal, Tresor Aí no Boi, trabalha o Cavaleiro de Onei Busca pra correr, Shibuí Boi do lado certo, deixa aí o Boi Aí vai Dionei, passou o Boi Vem Lucas Serra chegando Aí vai Dionei descendo Dionei, trabalha Dionei Boi pata na contra, mano, a dupla verso Vem A que Maria do Carmo, Serrinha Bahia Ao seu lado vem Renato Tobias, ao Tresor, vai Lucas Serra, vai Renato Lucas Serra descendo, trabalha, vai no Boi, já faz a volta aí a Serrinha Bahia Ei Murilo Ribeiro Vai Lucas Serra descendo, chama na mão direita e vai cá Aí vem Murilo Aí Murilo, já o Tresor, Paco, Nelore, Lagarta, Murilo vai ali Aí Murilo, Valir, vai no Boi, deixa aí Aí Murilo, vai ali, trabalha Murilo, Valir Vai descendo aí, Lagarta, Valprato na casa, vem Natan Queiroz Vem Renato Tobias Murilo Ribeiro, trabalha, vai no Boi, acredita, vai pra faixa Aí a dupla vem no Bolhão, se apresenta Natan Queiroz, equipe que arrancha Dupla que representa o Pará, vai no Boi, Natan Queiroz Vai descendo, equipe, capa doida Vai, capa louca, Natan Queiroz Vai pra faixa, Natan Queiroz, chama na mão direita Boi, foi embora Arquimaria Sosseno aí, aí Tubiara, vem Goiás Alô, Ninho Faixeiro, vai dormindo, Ninho Tchô, 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 tchô Aí vai no Boi, cadessa, Rasmir Vitório, faz a volta, Vinícius que vem Aí Rasmir, trabalha, vai na cauda do Boi, acredita, vai pra faixa Leve e dá cá Aí Vinícius do Morão se apresentando Vinícius Souza, sangra aberta, vai Michel Aí apresentando o Parque Gabriel Mata, Itabaianinha Faz a volta na cauda do Boi, Vinícius Aí Fabinho Dentão chegando Aí Vinícius Souza descendo Chegando aí pra o Carnaval de Salvador, Edu Aí vai no Boi, cadessa, bom, trabalha, bom Aí vai, bom, descendo, trabalha o Cavaleiro Faz a volta na cauda do Boi, acredita, bom Vai pra faixa Zero Aí legal, trezou, trabalha o Wellington Nido Equipe das Alagoas, representa a Campo Grande Alagoas Vem André Cunha Lima Aí o Wellington Nido descendo, vai lá goando Aí o Wellington chama na mão de Nido e cai Valeu, boi Aí Vopo, aqui é o trezou, trabalha o Popó Vai a dupla que representa o Rio Grande do Norte Aí é Monsoró, Rio Grande do Norte, TV em Saúl Aí Popó, montando a Paulinha Aí acredita, Popó, vale o Boi, Popó Zero Eita, eita, tá com saudade de papai Preparam aí um caldinho de peixe, daqui a pouco ele chega Vai no Boi, cadessa em Saúl Saúl descendo, faz a volta, vem Max Nascimento Vai, Saúl, pra faixa, acredita, vai no Boi, chama na canhota, Saúl Aí vai no Boi, cadessa em Max Nascimento Vai na gata, tem o prato da casa, vem Beninho Vai Max Nascimento descendo, vai na calda do Boi, faz a volta Acredita, Max, vai no Boi, chama na mão direita, Max Vai ser melhor somar eu e você Foi Do Bahamas, a bola Aí Benezinho do Morama, autorizou o Benezinho Aí o Boi, pata e trabalha o Cavaleiro, Benezinho Saldanha Vai na calda do Boi, que faz a volta, vai para Iacan Vai Benezinho descendo, acredita, ele monta, Bahamas a bola Chama na mão direita, Boi, desce que ele brinca Olha o Boi Aí vai André Cunha-Lima, trabalha André, vai no Boi, que faz a volta, Rio Grande do Norte Aí nome do Rogério, Cunha-Lima Aí para a faixa, André Cunha-Lima Aí vai no título de campeão, não tem racha Aí o Eliton descendo, Alagoano, de Campo Grande, Paca, Vanegino Aí vem Max chegando Aí o Eliton de Nido descendo Olha o Boi Vai lá ali, movimento ali, vai na calda do Boi Aí descendo a dupla, vai trabalhando, acredita, Max, vai descendo a dupla Aí a apresentação do Pax, Zezé Rocha Vai para a faixa, desce, chama na mão direita, Boi, desce que ele brinca, pisou no braço e não deu Zero Vai, Boi, desce que ele brinca, vai lá, Benezinho, tá na pista, ele já autorizou Acredita, desce a dupla, vai trabalhando, vai, Benezinho Vai buscando empatar, trabalha a dupla perfeitamente, vai na calda do Boi, passa a volta Vai para a faixa, descendo, deu potência na mão direita, Boi, desce que ele brinca, pisou no braço e foi embora Zero Foi